A nossa vida é um carnaval A gente brinca escondendo a dor E a fantasia do meu ideal É você, meu amor Sopraram cinzas no meu coração Tocou silêncio em todos os clarinhos Caiu a máscara da ilusão Dos fierros e arleitos Vê, colombinas azuis da sorrilária Vê, serpentinas da luz reduzir Vê, os confetes do pranto molhar Desses palhaços dançando no ar Vê, multidão proloída gritá-la Vê, duvinhando essa vida passar Vê, os delírios dos gritos de amor Nessa orgia de som e de cor A nossa vida é um carnaval A gente brinca escondendo a dor E a fantasia do meu ideal É você, meu amor Sopraram cinzas no meu coração Tocou silêncio em todos os clarinhos Caiu a máscara da ilusão Dos pierros e arlequins Vê, colombinas azuis a sorrir, laia Vê, serpentinas na luz reluzir Vê, os confetes do pranto molhar Desses palhaços dançando o ar Vê, multidão colorida a gritar, lara Vê, turbinando essa vida passar Vê, os delírios, os gritos de amor Nessa orgia de sol e de cor Lá, lá, lá... Vê, multidão colorida a gritar, lara Vê, turbinando essa vida passar Vê os delitos gritos de amor Nessa lojinha de som e de dor